Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Ah, professora Solange, juntamente com todas as professoras do primeiro ano, estamos com muita saudade de vocês. Vamos dar continuidade nos nossos estudos? Hoje nós vamos estudar o que é rima, identificar as rimas, formar rimas e ordem alfabética. Você sabe o que é rima? Rima é a repetição de sons iguais ou semelhantes no final das palavras. Por exemplo, flor, calor, amor, leonor. E agora, meus amores, nós vamos ouvir a história A Casa. Essa casa tem uma planta. Quem mora nela é a anta. Essa casa é tão feia. Quem mora nela é a baleia. Essa casa tem girassol. Quem mora nela é o caracol. Essa casa tem um coração. Quem mora nela é o dragão. Essa casa é tão brilhante. Quem mora nela é o elefante. Essa casa tem uma oca. Quem mora nela é a foca. Essa casa tem sapato. Quem mora nela é o gato. Essa casa é tão bacana. Quem mora nela é a iguana. Essa casa tem café. Quem mora nela é o jacaré. Essa casa tem portão. Quem mora nela é o leão. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa, o que se procura nunca se acha. Quem mora nela é a naja. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a ovelha. Essa casa tem um lindo jardim. Quem mora nela é o pinguim. Essa casa fica logo ali. Quem mora nela é o coati. Essa casa não tem mato. Quem mora nela é o rato. Essa casa é um tal de bate-papo. Quem mora nela é o sapo. Essa casa é de ouro. Quem mora nela é o touro. Essa casa é de bambu. Quem mora nela é o urubu. Essa casa não tem faca. Quem mora nela é a vaca. Essa casa fica lá no céu. Quem mora nela é o xexéu. Essa casa é tão branquinha. Quem mora nela é a zebrinha. Essa casa é uma escola. Que nela tem cola e giz. Onde estuda, criança feliz. Meus amores, vamos junto com a professora aí de casa. Vamos descobrir quais são as rimas que apareceu na nossa história. Essa casa tem planta. Quem mora nela é a anta ou a cobra? Opa! Alguém falou cobra? Não! É a anta. Anta, planta. Olhou? Prestou atenção aqui, meus amores? Terminou igual. Essa casa é tão feia. Quem mora nela é a gata ou a baleia? É a baleia. Essa casa tem sapato. Quem mora nela é o gato ou o cachorro? Quem mora nela é o gato. Essa casa tem café. Quem mora nela é o pato ou o jacaré? Café, jacaré. Essa casa tem um portão. Quem mora nela é o leão ou o rato? Vamos descobrir? É o leão. Quem falou leão, acertou. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a bomba ou é a ovelha? Quem falou ovelha? Olha lá, meus amores. Ovelha, telha. Essa casa é de ouro. Quem mora nela é o touro ou é o camelo? Vamos lá, vamos pensar, meus amores. Touro, ouro. Quem falou ouro, acertou. Essa casa é de bambu. Quem mora nela é o peixe ou é o urubu? Olha, o urubu. E o desafio do dia? Eu vou passar uma tarefinha e eu tenho certeza. Todo mundo vai fazer. Agora, eu quero ver vocês acharem rimas para os moradores dessas casas. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o... Essa casa é de lata. Quem mora nela é a... Essa casa é de taco. Quem mora nela é o... Meus amores, agora nós vamos colocar o nome dos animais em ordem alfabética. Olha lá na primeira casinha. Foca. Presta atenção na primeira letrinha. Foca. Foca começou com que letra? F. Zebra começou com a letrinha Z. Jacaré começou com a letrinha J. Urubu começou com a letrinha U. Anta começou com a letrinha A. Sapo começou com a letrinha S. Os moradores dessas casinhas estão todas no lugar errado. E nós vamos ter que colocar cada morador na sua casinha certa. Ajuda a professora aí de casa, meus amores. Olha, qual é, quem sabe, a primeira letrinha do alfabeto? Fala aí junto com a professora. Ah, professora, a primeira letrinha é o A. Tem algum animal que começa com A? Fala aí de casa. Epa, olha lá. Anta começou com A. Então, o lugar dela não é aqui. É lá na primeira casinha. Agora vamos falar o alfabeto. A, B. Tem algum animal que começou com B? Não, professora. C. Tem? Não. D. E. E o F? Ah, o F tem. O A foca começou com a letrinha F. Então, o lugar dela é na segunda casinha. G. H. I. J. Tem algum animal que começou com J? Vamos pensar? Olha lá, professora. Lá na terceira casinha tem o jacaré. E o jacaré começou com J. Então, ele vai para a terceira casinha. J. K. Não, não tem. L. M. N. O. P. Tem o P? Não. Q. R. S. E agora? Tem algum animalzinho aí, meus amores, que começou com S? Eu quero ouvir aí de casa. Fala para a mamãe qual que é o bichinho. Sapo. Olha lá. Sapo começou com S. Então, o sapo, o lugar dele, não é nessa casinha. É na quarta casinha. S. T. Não. Não tem nenhum animalzinho que comece com T. U. Ah, professora. Eu escutei alguém gritar aí de casa. U. Tem. Urubu. Olha lá. Urubu começou com... Como chama isso? U. V. V. Não tem. W. X. Y. Z. Olha lá. Zebra. Começou com a letrinha Z. Meus amores, agora sim. Cada animal está na sua casinha certa. lista dos animais em ordem alfabética. A primeira letrinha. Todo mundo junto com a professora aí de casa. Me ajuda. Como chama essa letrinha aqui? Todo mundo falando. A. É da anta. B. B. É da baleia. C. Caracol. D. Dragão. E. Do elefante. F. Da foca. G. G. O G, meus amores, é do gato. Olha lá. O gato começou com a letrinha G. H. Como chama isso mesmo? H. É do hipopótamo. Como chama essa letrinha? Não escutei. Ah, é o I, professora. É do... Da iguana. Olha lá. Iguana começou com I. Qual é o nome dessa letrinha? Todo mundo falando aí de casa. J. De quem é o J? É do jacaré. E o nome dessa letrinha, meus amores? L. De quem é o L? É do leão. Olha lá. Leão começou com L. M. É do macaco. M. Olha lá. M. É de mão. Todo mundo aí já lavou a mãozinha? Oh, que legal. Vamos se cuidar, meus amores. Porque logo, logo, nós vamos ficar juntinho lá na nossa sala. Ai, que saudade da minha sala de aula. N. De quem é o N? É da naja. O. O O é da ovelha. P. É do pinguim. Olha lá. P. Pinguim. Começou com a mesma letrinha. P. É do Pedro. É do Pietro. Oi, meus amores. Pedro, Pietro, Paula. P. É do... Quati. R. O R é do rato. S. Ai, o S é a letra mais bonita do alfabeto. Porque o S é do nome da tia Solange, da professora Solange. Cada um vai achar a sua letrinha mais bonita. T. De quem é o T? É do touro. U. U. Urubu. V. É da vaca. X. Ai, o X é do Xexel. O Xexel mora lá no céu. Olha que passarinho lindo. E o Z é da zebrinha. O Z, meus amores, é a última letra do alfabeto. Ai, eu vou passar agora um desafio. Ah, vou passar um para casa. Faça você também uma lista em casa. Pode ser uma lista de brinquedo, de comidas preferidas, ou até o nome das pessoas da sua família. Pede aí ajuda para a mamãe. Pede ajuda para a vovó, para o titio. Ah, pede ajuda para o irmãozinho. Meus amores, até a próxima aula. Fica com Deus.